Olá, este é mais um episódio da série A Ciência Responde e eu sou Maria Elisa Piamonte, coordenadora da Rede Amparo, professora da Faculdade de Medicina da OSP. E hoje nós vamos continuar no tema escolhido como tema do mês na nossa campanha Pessoa com Parkinson que escolhe, que é o congelamento, especificamente o congelamento dos passos. E hoje nós não vamos apresentar um estudo, hoje na verdade nós vamos comentar sobre uma discussão que aconteceu entre dois grupos de pesquisadores na revista Lancet, que é uma das revistas mais conceituadas na área de ciência, especificamente de medicina e no segmento da revista especializado na área de neurologia. Pois bem, essa discussão teve início com um grupo de pesquisadores da Holanda propondo a seguinte hipótese, que antes do início do tratamento da doença de Parkinson pela levotopa, então a levotopa para nós lembrarmos, foi descoberta, foi associada ao tratamento da doença de Parkinson em 1967. Então, que antes dessa data, era menos comum se observar episódios de congelamento de passos em pessoas culpadas. E eles basearam essa hipótese na análise do vídeo de 39 pacientes, desses 39 pacientes, apenas metade deles era ainda capaz de andar. E desses 20, então, que eram capazes ainda de andar, na análise desses vídeos, eles não observaram episódios de congelamento de passos. Alguns tinham episódios de arcinesia, ou seja, congelamento de todos os movimentos do corpo, mas esses episódios de freezing, como a gente descreve, como a gente observa atualmente, eles não observaram nesses vídeos. E também, na análise, tinha alguns relatos de casos, tinha alguns livros, textos sobre pessoas com Parkinson, que a gente não pode chamar de estudo científico, já que não seguiam o que a gente considera método científico atualmente. Eles mesmos fazem a consideração que, antes do tratamento tarefotopo, as pessoas paravam, perdiam a capacidade de adiantar mais precocemente. Então, como a gente já sabe, o congelamento dos passos, o risco vai aumentando com a progressão para a doença, então, talvez, se isso também pudesse explicar por que isso era menos observado, como também a expectativa de vida era menor, ou seja, as pessoas morriam mais cedo, então, a doença não evoluía até que se chegasse, então, nesses episódios de freezing, mas, de qualquer forma, eles propõem que o freezing poderia, então, de alguma forma, ou seja, a frequência do freezing, o número de pessoas que começaram a apresentar esse fenômeno, aumentou, depois da levotopa, sugerindo alguma relação da levotopa com o mecanismo por trás do surgimento do freezer. Bom, imediatamente houve uma reação de vários pesquisadores que escreveram, então, uma resposta a essa hipótese, esses pesquisadores de centros da Europa, centros em Israel, centros nos Estados Unidos, respondendo, então, a essa hipótese, ou refutando, contradizendo, desconstruindo essa hipótese, compara-se em três argumentos principais. O primeiro argumento é que a qualidade dos vídeos, desses vídeos analisados, ela é muito pobre, ela é muito ruim, então, se questiona até que ponto seria, de fato, possível se observar se havia episódios de excitação, de festinação de passos nesses vídeos. Dois artigos que esse grupo de pesquisadores encontrou, que anteriores, então, ao início do tratamento com a levotopa, que descreviam pessoas que tinham já congelamento de passos. Mas, o argumento mais importante, o argumento mais forte contra essa hipótese, é baseado em dois estudos recentes, um estudo publicado em 2018, numa importante revista especializada em doença de Parkinson, e um estudo publicado em 2020, numa das revistas de ciência mais importantes do mundo, o Brain, que é cérebro em inglês, tá certo? E que esses artigos, então, o primeiro deles, de 2018, eles analisaram 423 pessoas que ainda não haviam começado o tratamento com o chatinho de diagnóstico da doença de Parkinson, mas que ainda não tinham começado o tratamento com a levotopa. Dessas 423 pessoas, 23 delas, certo? 5%, já apresentavam episódios de congelamento dos passos, mostrando que mesmo antes do tratamento com a levotopa, do início do tratamento da levotopa, já haviam nesses episódios de congelamento, mostrando que ele é associado à doença de Parkinson e não ao tratamento com a levotopa. E o segundo estudo, então, de 2020, é um estudo que a gente já comentou na nossa série Rede Amparo Responde, que você também pode encontrar em todas as nossas mídias, que é um estudo desenvolvido, então, na África, especificamente, a maioria dos pacientes é de Gana, pacientes que já tinham mais de 7 anos do início dos sintomas da doença de Parkinson, mas que não haviam ainda começado o tratamento com a levotopa por questões circunstanciais. Bom, desses pacientes, desses 30 pacientes, 5 deles, o que equivale a ser 7% desses pacientes, já tinham episódios de congelamento dos passos sem nunca terem tomado levotopa, sem nunca terem usado, então, a levotopa. Então, esse conjunto, então, de pesquisadores, sem resposta à hipótese apresentada pelo primeiro grupo, refuta essa hipótese. E por que que eles se preocupam em fazer isso? Por que, não sei se vocês sabem, há uma, tem um, alguns pacientes acabam desenvolvendo o que a gente chama de levotopofobia, ou seja, algumas pessoas começam a ficar com medo de tomar a levotopa, quando vai ler a gula da medicação, quando houve notícias isoladas sobre os efeitos da levotopa, ou sobre esse tipo de hipótese que a levotopa poderia trazer consequências próprias, que, independente da doença de Parkinson, acaba ficando com medo de tomar a levotopa. E a gente deve lembrar que a levotopa continua sendo o principal medicamento para controle dos sintomas da doença de Parkinson. Então, por isso que esse conjunto de pesquisadores rapidamente refutou essa hipótese, trazendo, então, evidências fortes, argumentos fortes contra essa hipótese, para desconstruir essa ideia, impedindo, então, que esse tipo de pensamento que leva a levotopaterapia se propague. Tá certo? E foi por isso, então, que eu escolhi trazer essa discussão para vocês, para que a gente também desconstrua qualquer ideia em relação associada, então, a essa levotopofobia. Ok? Muito obrigada!